Teve fuk-fuk, teve fuk-fuk no motel, fuk-fuk no motel, isso no motel localizado na barra dos coquinhos. Dois homens estiveram lá e houve algum problema, que com o problema, que não se sabe ainda, a polícia não sabe qual foi o problema, a causa de agressões, agressões mútuas, a polícia foi chamada. Bota Douglas Magalhães no ar. O motel é o local para relaxar, fazer amor, mas muitas pessoas preferem se estressar e fazer guerra. Ontem, no início da noite, neste motel, aqui no povoado Olhos d'Águas, na barra dos coqueiros, deu entrada um casal do sexo masculino. Momentos depois, os funcionários ouviram muitos gritos e um quebra-quebra danado lá no apartamento. Então, a polícia militar foi acionada. Minutos depois, a polícia militar chegou aqui no motel, foi direto para o apartamento. Lá bateu várias vezes na porta, mas nenhuma reação. Bateu diversas vezes e aí, com a ordem da direção do motel, os policiais botaram a porta dentro. Para surpresa, lá estava o corpo de um senhor de idade e de um garotão. Eles estavam desacordados, desmaiados, numa poça de sangue e vários pedaços de mármore, dando a entender que eles se agrediram com os pedaços de mármore que fazem parte da decoração do motel. Diante do quadro encontrado, a polícia militar resolveu, então, chamar o SAMU, que deu os primeiros socorros aqui mesmo no motel. Depois, o casal do sexo masculino foi levado para a área de urgência do hospital João Alves Filho. Agora, pela manhã, nós encontramos aqui, esse aqui é o lixo do apartamento onde aconteceu. Olha só, provavelmente aqui uma toalha de mesa, não é? Toalha de mesa, aqui manchada de sangue, né? E mais alguns pedaços de pedra aqui dentro, olha, toalha, manchada de sangue, todo o material, telefone quebrado, tem muita coisa aqui. Foi deixado hoje pelo pessoal do motel, tudo que estava no apartamento da confusão de ontem, aqui no povoado Olhos d'água na Barra dos Coquelos. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Me acompanha aqui, 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 que hoje eu estou mais gozado mesmo. A polícia correu um sério risco de ser inoportuna, porque o que acontece entre quatro paredes é segredo de quem se ama. Aí estão os dois lá e a polícia chegou. Olha, se fosse comigo eu teria azedado. Quem é? Que história é essa, meu filho? Bateu na porta essa hora? Mas aí houve e foi uma troca de agressões. Os dois têm todo o direito de se amar, eu sou dos que defendem o direito de as pessoas serem como são, desde que respeitem as outras.